Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a imagem da próstata, com esse enfoque para graduação em medicina. Então, meu nome é Ronan e eu vou mostrar aqui para vocês que o câncer de próstata é o tumor mais diagnosticado em homens. Então, um quarto dos homens apresentarão câncer de próstata. Entretanto, não é uma causa frequente de morte dos homens. É apenas menos de 10% dos casos. Por quê? Porque boa parte dos pacientes morrem com a doença do que pela doença, porque é uma estimativa frequente, porém existem vários métodos de tratamento que geram a cura do câncer de próstata. Só que existem casos que são mais graves. E como é que a gente detecta esses cânceres mais graves? Por exame físico, exames laboratoriais, como o PSA, que é a primeira peneira, que é o hormônio antígeno prostático, e os exames de imagem entram de forma complementar aqui. Mas muito se avançou, né? E a gente percebe que há estimativa da maior parte dos cânceres de próstata e existe uma grande incidência aqui na América do Sul. Então, qual que é o risco, né? O risco dos pacientes mais graves são pacientes que têm esse gene, o BRCA-C1, BRCA-1 e 2, né? E pacientes que têm três indivíduos familiares com histórico positivo, indivíduos próximos. Não pode ser o primo do irmão do tio do amigo do Zé da farmácia. Não, tem que ser tio, pai, né? Ou primo próximo de primeiro grau. Ou dois parentes que tiveram câncer de próstata antes de 50 anos. Aí é bastante agressivo esse tipo de forma, né? Então, a gente tem que tentar encontrar quais são os homens que têm o tumor agressivo de alto risco e metastático. Porque esse tipo de câncer mais agressivo e metastático é o que onde os exames de imagem podem fazer muita diferença, onde a cirurgia precoce pode fazer muita diferença. Então, na anatomia da próstata, a gente pode dividir ela em três zonas. Essa primeira cor de rosa, a zona periférica, 95% dos cânceres estão nessa região. Número 2, a gente tem a zona central e número 3, a zona de transição. A gente pode falar que aqui podemos chamar de zona periférica e toda essa parte aqui interna de glândula interna. Seria glândula externa e glândula interna, mas acabou ficando mais frequentemente denominado zona periférica e glândula interna, tá? Existe uma outra parte que é o estromofibro muscular anterior, que eu vou mostrar daqui a pouco. Isso aqui é o ápice da próstata, isso aqui é o terço médio, isso aqui é a base da próstata. Então, são três divisões anatômicas que facilitam a biópsia, né? Então, quando vocês veem essa anatomia, a anatomia de McNeil, vocês veem aqui, olha, a zona de transição, né? E a zona periférica que está aqui em roxo agora. E aqui o AFS é o estromofibro muscular anterior, que é uma área que é mais anterior na próstata, como vocês podem perceber, e que hoje está sendo bastante estudada porque existe uma incidência de câncer de próstata que a biópsia convencional por via transretal tem muita dificuldade de chegar. Então, o que está se fazendo muito a biópsia transperineal nesses casos, quando a ressonância detecta, né? Então, qual que é o fator da ressonância? Qual que é a indicação da ressonância? Perdão, é um excelente método diagnóstico e muito utilizado para o estudo da próstata. Então, com a ressonância, desenvolveu uma nova habilidade que antes não existia para estudar a próstata, para fazer várias coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente vê a diferença da próstata no decorrer da idade, né? Então, aqui são pacientes idosos. Perceba como a zona periférica aqui nesse paciente, nessas três sequências axiais ponderações em T2, ela é muito maior do que a zona central. Então, com a idade, essa área central hipertrofia e ela que vai dar hiperplasia benigna da próstata, que vai comprimir a ureta que está no interior dela. Então, aqui no homem adulto, a gente já vê uma próstata com a zona periférica bem heterogênea. E aqui, no paciente com uma terceira idade, esses nódulos grandes que desenvolveram o decorrer da vida, que são os nódulos de hiperplasia benigna, eles vão jogar a zona periférica mais espremida para o canto, né? Então, isso faz a redução dela. Mas aqui, a gente vê a diferença entre as três fases da idade, como é muito fácil de ver isso na ressonância, né? Então, a gente consegue fazer uma relação entre o espécime cirúrgico, olhar aqui, ó, essa região, que é a zona periférica na imagem, né, desse artigo do doutor Ronaldo Barone, e ver a correlação com a ressonância. Então, isso aqui é a zona periférica na ponderação em T2, aqui é a zona periférica no espécime anatopatológico. Aqui, ó, a gente vê a uretra no centro, esse buraquinho que nós estamos vendo, a gente vê a uretra aqui no centro. A gente vê aqui que eu chamo de cabelinho do cascão, que é o estroma fibromuscular anterior, enquanto ele tiver esse aspecto que lembra o cabelinho do cascão, ele está simétrico, homogêneo e não tem nenhum risco, né? E aqui a gente vê os dois lados da próstata que fazem a tal da glândula interna, tá? Ou glândula central, como está dizendo aqui na imagem. Essa parte aqui, nessa seta roxa, que é a cápsula prostática, é muito importante a sua integridade, porque quando existe uma lesão e essa lesão sai para fora da cápsula, aí é uma lesão que é mais agressiva. O estadiamento fica maior que T3, aí a coisa começa a complicar um pouquinho nas questões de estadiamento. E aqui também temos o feixe vasculonervoso, né? Que vai estar nessa região aqui, ó, que é o feixe que pode ser lesionado numa cirurgia de próstata, não pela cirurgia robótica, mas pode ser lesionado numa cirurgia aberta, né? E que promove muitos casos de impotência em homens. Às vezes recupera com o tempo, às vezes não. Isso é uma questão de técnica cirúrgica que não vem no foco dessa aula. A sua anatomia, então, a anatomia da próstata é simplificada e divide, então, zona central e zona periférica com estroma fibromuscular anterior. Então, aqui eu peguei essa imagem que tem lá no canal também no Instagram, que vocês podem encontrar, que mostra aqui, ó, zona central, zona periférica e o estroma fibromuscular anterior. Então, essa é uma imagem axial, ponderação em T2. Então, isso aqui é um axial T2, esse aqui é um sagital T2. Aqui você vê o pubis, né? Ou a sínfise pública, certo? E aqui você vê o reto. Então, fica fácil da gente entender que a próstata aqui na região central e olha como a próstata do homem de mais idade promove um abalamento aqui no teto da bexiga, no assoalho da bexiga. Então, a ureta tem que passar aqui, ó, certo? E ela passa para sair no pênis. Então, você percebe que existe uma grande compressão da uretra. É isso que faz reduzir a força do jato urinário do homem, que dá os sintomas urinários, né? Que o homem tem, ele perde a força do jato, ele tem mais dificuldade para esvaziar a bexiga. É toda essa compressão no assoalho da bexiga e na uretra. Aqui temos imagens axial, coronal, sagital, ponderação em T2, mostrando para vocês, é uma próstata extremamente saudável, né? A abundância da zona periférica no homem saudável. Então, aqui é a zona periférica, estão vendo? Aqui é a zona central e aqui é o estroma fibromuscular anterior. Então, aqui, se eu fizer um corte nessa região e virar para vocês de frente, vocês vão ver essa imagem. Se eu cortar nessa região e virar para vocês em sagital, vocês vão ver essa imagem. Então, e o ultrassom? Por que você não fala do ultrassom? Porque você quer ganhar dinheiro? Não, é que, na verdade, olha aqui, ó, 70% dos nódulos de tumor de próstata são hipoecoicos, ou seja, eles são iguaizinhos à zona periférica. A gente não consegue diferenciar o tumor em 70% dos casos pelo ultrassom, ok? Quando a gente vê, porque é um caso bem agressivo e isso não faz parte da medicina agora. É falar, olha, eu vi o tumor porque vamos esperar um pouco até ele ficar visível para ficar incurável, né? Então, isso é por isso que o ultrassom não se usa para rastreamento de câncer de próstata. Ele só tem utilidade hoje para fazer a biópsia, para indicar uma biópsia de maior qualidade, né? A biópsia pode ser feita por ressonância, é feita em grandes centros e fora do país, mas o ultrassom tem boa capacidade de identificar. A partir do momento que o tumor foi identificado na ressonância, é muito fácil fazer a fusão cognitiva das imagens e você identificar o local. Na ressonância, você sabe que está em tal segmento, em tal ponto e você biopsia aquela região, em vez de fazer a biópsia randomizada que era feita até então. Mas lembrando que o toque de um urologista experiente tem altíssima especificidade, então não substitui o toque, tá? Aqui tem imagens de ultrassonografia e por mais que você nunca tenha visto uma ressonância, você vai entender que é muito mais difícil de entender essa imagem e acreditar nas minhas palavras, que eu estou desenhando para você aqui a zona periférica, a zona central e nem vou me arriscar a te mostrar o estroma fibromuscular anterior. Então, a imagem é muito diferente disso aqui. Então, essa alta capacidade de identificação dos segmentos da próstata, na anatomia da próstata, é o que faz o exame de ressonância ser muito acurace, muito preciso na caracterização. Então, para que a gente indica uma ressonância de próstata no paciente na terceira idade? Para detectar um tumor, para fazer o Pihads, que é o léxico mundial de conversa sobre o tumor de próstata. Existe o Pihads, existe o Tihads da tireoide, existe o Bihads, que é de breast, da mama, existe o Lihads, que é de liver, do fígado. Então, esses são léxicos, é o mundo inteiro falando a mesma língua. Quando eu falo que é um Pihads 4, um Pihads 5, é a mesma coisa no Japão, na África, no Egito, nos Estados Unidos, é uma linguagem universal. Então, você faz para detecção do tumor, PSA aumentado, biópsias negativas, são boas indicações. Em vez de repetir a biópsia como era feita até então, ah, eu fiz 8 fragmentos, agora eu vou fazer 18, vou fazer 21, isso acontecia antes. Não, agora você faz uma ressonância, localiza melhor aonde é a área de alteração e a próxima biópsia é indicada naquele lugar mais suspeito, ok? Para estadiamento, nós já sabemos pela biópsia que tem o tumor. Agora eu quero ver se é um T2, um T3 ou um T4 para poder estadiar. E esses dois casos são bem interessantes. A vigilância ativa, o homem já sabe pela biópsia que tem um câncer de próstata e ele não quer operar, porque, como eu disse, boa parte dos homens pode morrer com a doença do que da doença. Então, é um tipo de tumor que a biópsia comprovou, uma biópsia de lugar confiável, que é um tipo não agressivo. Então, o urologista, junto com o paciente, toma essa decisão de não fazer a cirurgia da próstata com todos os riscos cirúrgicos. Então, ele acompanha, vai anualmente no urologista, um ano ele faz o PSA com toque, outro ano ele faz a ressonância com o PSA, por exemplo. Pode ser a conduta de cada urologista. Então, a ressonância vem assim, para fazer um controle anual, vamos ver como é que sua próstata está, qualquer coisa que sai, o PSA aumenta muito rápido, a ressonância dá uma grande alteração, aí parte para uma outra conduta. Então, a vigilância ativa é uma grande ganho que a ressonância trouxe. E para a recorrência? Então, já retirou a próstata, fez a prostectomia e o PSA continuou subindo. Então, alguma coisa ficou para trás, a recorrência pode ser aliada por ressonância. Então, esse aqui é o artigo que deu origem a essas respostas para você. Então, é tudo bem embasado. Isso aqui é de 2010. Nós já estamos muitos anos à frente disso. Então, para vocês verem que não é um conceito novo. E aqui são os critérios que é mais para radiologistas, né? De quando eu consigo dizer que o tumor saiu para fora da próstata, na questão de estadiamento, né? Então, essas coisas em vermelho são achados que eu descrevo no meu laudo, dizendo, olha, o tumor é mais agressivo que esperávamos. Então, eu vou mostrar alguns casos aqui para vocês. Então, essas são imagens ponderadas em T2 axial, ok? Então, aqui a gente vê a próstata e aqui a gente vê a zona periférica, como eu ensinei para vocês. Olha o sinal dessa zona periférica à esquerda e olha aqui à direita. A seta está mostrando para você o quê? Um nódulo hipointenso em T2 bem definido. É um tumor que está limitado dentro da próstata, ok? Então, o estadiamento é mais tranquilo. Nesse caso, aqui a área tumoral é muito maior. Olha a área de baixo sinal, heterogênea, que vai vir a restringir a fusão, que vai vir a adquirir o contraste, né? Que não está sendo mostrado nessa imagem, mas o tanto que ela não sai evidentemente pela zona periférica para fora da cápsula. Mas a superfície de contato com a cápsula dela, se for maior que um centímetro e meio, vários artigos já mostraram que é provável que tenha extensão microscópica. Então, a gente também relata isso. Aqui temos uma próstata invadida completamente por tumor. Olha o sinal dela como é diferente daquela lá em cima. E aqui, claramente, nós vemos uma extensão para fora da cápsula prostática e aqui também. Então, esse aqui já é um tumor mais agressivo. E aqui, um tumor já invadindo aquele feixe neurovascular que eu falei para você, que isso tem implicações cirúrgicas, que é importante a gente relatar. Então, A e B aqui de baixo são claramente invasivos, extracapsulares. O B é possível e o A não tem extensão. Então, vê como a ressonância, você nunca tinha visto uma ressonância antes, a gente consegue dar essa informação e ela é compreensível. Daí a curaça do método. Aqui, umas outras imagens mais antigas mostrando, da mesma forma, uma imagem aqui de um tumor na zona periférica. Vocês estão vendo o grau de extensão e de uma zona periférica que estava relativamente saudável. E aqui, uma bem mais agressiva, mais heterogênea, com o tumor pegando aqui a parede de quem? A parede do reto aqui à direita, entre mais ou menos 9 horas e 11 horas. Aqui, recidiva. Então, o paciente já tirou a próstata, já fez cirurgias e o PSA continuou aumentando. Então, se o PSA está aumentando, alguma coisa ficou para trás, ou o osso ou o linfonodo. E aqui a gente vê dois glangânglios, tanto aqui à esquerda, quanto aqui à direita, que são linfonodos com tumor residual, pelas características de linfonodo que não competem nesse momento a gente descrever. Aqui a gente tem o sacro e vê a articulação sacrocoxígea do lado esquerdo e do lado direito a gente vê uma área de infiltração tumoral, lembrando que o tumor de próstata, infelizmente, é um dos tumores que mais dá metácea óssea. Aqui, então, agora eu vou te trazer o conceito do que é esse negócio de multiparamétrica. Por que o pessoal escreve isso? Porque são parâmetros. Assim como o cinto de utilidades do Batman, que eu trouxe aqui, temos a espectroscopia, nós temos aqui a difusão e temos aqui a perfusão. Então, cada um deles tem uma certa importância em um momento do exame. A espectroscopia vem da química, da bioquímica, da precessão do átomo de hidrogênio. Então, assim, basicamente, depois você assiste lá a aula de física de ressonância, mas você vai entender que cada elemento, a água, o músculo, o sangue, tem uma sequência de precessão que é estimulada por ressonância. Essa estimulação é magnética, daí vem o nome de ressonância. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu tenho isso, eu tenho uma tabela de graus, como se fossem velocidades ou pontos de sensibilidade magnética. E aí eu consigo separar elementos. Então, eu consigo separar dois elementos fundamentais, a colina e o citrato, ok? A colina é um elemento relacionado a metabolismo celular. De uma forma bem resolvida, significa o quê? Divisão celular. Se você tiver uma colina aumentada, significa que tem muito metabolismo. O metabolismo está acelerado, então nós temos divisão celular. O citrato é um componente da zona periférica. A zona periférica de um homem jovem tem muito citrato, faz aquele brilhão que a gente vê no T2. Então, quando eu olho essa zona periférica, ela está brilhando, ela está cheia de citrato. Então, quando eu pego um pedacinho da porosta, aqui esse quadradinho, e jogo num gráfico, eu vejo um citrato bem alto e uma colina baixa. Baixo metabolismo celular e alta quantidade de tecido normal. Já aqui, onde tem um tumor, olha como o sinal está escuro nessa região aqui. Aí a gente faz o quadradinho, a colina aumentou, porque tem muito metabolismo celular. Então, tem provavelmente figuras de mitose, tem atividade tumoral. E o citrato, que é a próstata saudável, caiu. Então, isso é espectroscopia. Hoje não está tão em uso, de acordo com os protocolos de rastreamento do câncer de próstata, na tendência de aumentar a abrangência deles. É um exame demorado, mas ele pode ser usado ainda como um diferencial em casos duvidosos. Então, é esse ponto de elementos aqui da bioquímica, do citrato relacionado à colina. Existem outros elementos relacionados, mas fogem do foco dessa água. A difusão, sim, a difusão é importantíssima. A difusão fala sobre a movimentação das moléculas de água. Então, um paciente que tem um AVC no cérebro, o cérebro parece normal, mas se você fazer a difusão, vai ver que aquela área está morrendo, porque reduz a difusão, a permeabilidade da movimentação das moléculas de água. E isso a gente consegue aferir por ressonância. E a gente ainda faz uma imagem contra-negativa, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, que é o ADC. Então, a somatória da difusão e o ADC me dá essa informação. Isso aqui é a difusão, isso aqui é o ADC, e isso aqui é a imagem e ponderação em T2. Então, eu tenho esse tumor, ele restringe a difusão e ele brilha no ADC. Isso é claramente uma atividade tumoral. Então, isso dentro do universo, dentro do recorte de próstata, é uma atividade tumoral. Esse é o melhor marcador que nós temos na zona periférica. Então, esse é o melhor marcador para 95% dos casos. Não dá para fazer um laudo de pirrada sem difusão. E a perfusão é contraste, tá? Ele é ajuda em alguns casos seletivos. Existem rumores que as próximas versões do Pihads, para tentar abranger mais gente, vai tirar o contraste, mas ele ajuda em alguns casos para diferenciar entre um Pihads 3 e um Pihads 4. Então, é a perfusão, é o sangue que veio no contraste injetado no braço do paciente e ele chega no tumor e concentra em uma área do tumor. Essas áreas que estão em vermelho, não é assim que a gente analisa, mas fica mais fácil de compreender que nesse ponto de tumor vai ter uma contratação mais rápida. Por quê? Porque tem alto metabolismo celular. Então, a perfusão é um outro fator que auxilia. A gente faz as curvas de perfusão, a gente faz análise da perfusão e a gente percebe áreas onde a perfusão está aumentada em relação ao restante da zona periférica. Certo? E aí, o Pihads é essa linguagem, é esse relatório que tem os parâmetros mínimos para análise da próstata. É um relatório estruturado que estima risco e dá uma escala, uma escala de risco que, a partir dela, o urologista consegue planejar. E o Pihads é feito baseado na mesma divisão anatômica que isso aqui da biópsia prostática. Quando eu falo que tem um nódulo, não vou falar que tem um nódulo na próstata. Eu vou falar que está, por exemplo, no segmento póstero, lateral, do terço, médio, direito. E aí, eu consigo dar essa informação precisa para uma biópsia dirigida. Quem sabe, no futuro, uma cirurgia onde retira só parte do tecido da próstata. É uma questão cirúrgica de urologista. Então, os mantras, o que você não pode deixar de saber dessa aula? Que a difusão é a sequência dominante para a zona periférica. Então, nós estamos falando de 95% estimado de câncer precisa da difusão, ok? Sem ela, não tem Pihads. Que o T2 é o restante. Então, quando a gente está falando de zona de transição da glândula central, o T2 é melhor que a difusão, para os outros 5% dos casos. Mas o T2 é essencial na hora do Pihads. Mas, na hora que eu sair da zona periférica, eu uso mais o T2 do que a difusão. E a perfusão tem uma importância secundária, que é isso. Para mostrar a concentração do sangue, como vocês estão vendo aqui no T2, eu vejo um nódulozinho, mas aqui na perfusão ele brilha de forma diferente para mim. Era isso que eu queria apresentar para vocês, junto com outros conceitos sobre a... Por exemplo, com a questão da hipertrofia do estroma fibromuscular, que você pode ter essa simetria ou não. Não precisa se preocupar com isso nesse momento que você está no curso de medicina. Lembrar que existe, então, um checklist. Existe um relatório estruturado que é entregue para você, para justamente você dar o melhor tratamento para o médico. Então, o radiologista é um fator importante, que é um bom radiologista para te dar essas informações corretas, para que o paciente, que é a pessoa mais importante, tenha o seu adequado tratamento. Então, nós fazemos nossa parte dentro desse centro de cuidado dos pacientes. Muito obrigado pelo seu tempo.